Sistema de laje, a gente tem diversos tipos, a gente tem laje treliçada, laje com perfil simples, laje com perfil composto, laje com sistema box, a gente tem diferentes soluções de laje. Mas o que determina qual tipo de laje que eu vou usar? É sempre o tamanho do vão e o carregamento que vai nesse vão. Quando eu digo carregamento, eu digo questão de sobrecarga. E eu tenho anotado aqui pra você ter uma ideia, você dá uma pesquisada. Quando a gente diz sobrecarga é o quê? É pela utilização. E como é que você descobre essa sobrecarga? Se você olha a NBR 6120-6120, você vai ver que lá, dependendo do tipo de ocupação, você tem uma sobrecarga. Então olha só, se você tem sobrecarga residencial, essa sobrecarga vai ser de quê? 150 quilos. Já que você tem uma sobrecarga de escritório, é um prédio de escritório, uma área de escritório, é o quê? É sobrecarga 200 quilos por metro quadrado. Agora se você tem uma sobrecarga tipo de arquibancada, arquibancada de cinema, que eu já fiz um cinema, se você não sabe, dá uma olhada. Qual é a sobrecarga que eu vou usar? 300 quilos por metro quadrado. Então cada tipo de espaço me demanda uma sobrecarga no meu piso. Isso é muito importante você ter ideia. Então por isso que o sistema de laje vai variar muito o valor de acordo com o tamanho do vão e o peso e a sobrecarga que eu tô colocando em cima. Uma coisa é uma laje residencial, vocês viram, 150 quilos por metro quadrado. Outra coisa é uma laje de um cinema, 300 quilos por metro quadrado. E você, como especialista do Steel Frame, você tem que saber e explicar para as pessoas, tintim por tintim, por que existem variações de preço e soluções. Agora eu vou desenhar para vocês esquematicamente como é que é cada tipo de laje que eu tô falando. A gente sabe que o nosso perfil, o nosso montante é esse aqui, né? E a gente vai trabalhar sempre com esse montante. Esse montante a gente pode fazer variações com ele e é por isso que eu gosto muito do Steel Frame. Ele é um sistema super, hiper, mega, flexível. Então uma laje a gente pode trabalhar com um montante simples em pezinho. Então a gente tem a nossa laje aqui e a gente tem o montante aqui, como vocês podem ver. Essa é uma solução básica e que normalmente são para baixas sobrecargas, tá certo? E para vãos pequenos. Agora, uma outra solução que eu tenho é a Combox. A Combox é o quê? É o meu montante simples, só que ele não tá sozinho. Ele vai ter um outro montante fechando com ele como se fosse uma caixinha. Então, eu tenho a minha laje, eu tenho o meu montante simples, mas eu vou e fecho ele como se fosse uma caixinha com um outro montante. Esse outro montante pode ser uma guia, como se fosse um uzinho, ou pode ser um próprio montantezinho, que aí um encaixa dentro do outro. E na aula bem lá no começo, a gente conversou sobre a variação dos tamanhos, tá? Dos perfis. E aí dá para você entender um pouquinho melhor por que que eles encaixam. Mas lá dentro do curso também tem isso mostrado direitinho. Então a gente tem a simples e a gente tem a box. Qual é a outra opção que eu tenho de laje? A gente tem a laje também, que trabalha com dois perfis também, mas que não é o box. O que que é essa opção? É com a opção H. Já eu tenho a minha laje e eu tenho um montante de costas para o outro. Essa solução que tem um de costas para o outro ajuda muito, né? Principalmente por causa da inércia. Então vamos supor, aquele box é melhor porque ele aguenta mais carga, mas ele não consegue ir para um vão tão grande. Essa solução daqui, ela consegue resistir um vão bem maior, porque ela é uma seção um pouco mais larga. Então essa seção daqui é uma seção H. Depois, o que que eu tenho, tá? Saindo um pouco dessa área dos perfis simples. A gente tem as lajes que são as lajes treliçadas. Ela nada mais é do que dois elementos na horizontal, um em cima e um embaixo. E aqui no meio, ó, entre elas eu tenho algumas diagonais. Essas diagonais para fazer um zigue-zague, ou então pode ser uma retinha, uma na diagonal, uma retinha, uma na diagonal. Diferentes tipos de treliça. E no nosso sistema, o que que eu vou ter? Eu vou ter a minha laje apoiando na parte de cima da treliça e a minha parte de baixo, pegando uma carga mais de flexão, evitando que haja uma deformação na minha laje. E o que que eu acho muito bacana começando? Lembra que não é os montantes simples? A gente trabalhava, trabalhava com montantes simples, duplo, de costa, com box, etc. Mesma coisa, eu consigo fazer na treliça. Essa aqui é uma treliça simples, mas eu posso trabalhar com essa treliça enrijecida, essa treliça reforçada. Nesse caso, eu posso muito bem aparafusar um montante embaixo, para me ajudar na resistência da flexão. Um embaixo e um em cima, sendo que em cima vai me ajudar a resistir a compressão. Eu posso colocar só de um lado, ou eu posso colocar dos dois lados. Em cima e embaixo, imagina. É muita coisa. E se eu quiser, eu posso fazer mais. Eu posso pegar e eu posso fechar isso. E fazer, tipo assim, um reforço box. Isso aqui, literalmente, aguenta um hipopótamo em cima. Você pode botar um hipopótamo aqui dentro dessa laje, que ela não vai deformar. E por que que eu falo isso? Na Torre de TV, eu fiz uma laje de 10 metros de vão livre, assim como uma treliça. Tá? 10 metros de vão livre. E com uma sobrecarga de 350 quilos. Surreal, né? É muita coisa. Concreto, você não faz isso fácil, não, tá? Só te deixa esse detalhe. Você pode procurar e olhar, mas tu não faz isso fácil, não. Eu fiz com um steel frame, ó. Molezinha, simplesinha. E o que que eu quero que você entenda? O que que é vão grande e vão pequeno? Eu falei que eu fiz essa laje de 10 metros de vão livre, da Torre de TV, com essa treliça reforçada. Agora, quando é que eu uso aquelas cições simples que a gente viu? Aquelas cições simples que eu posso utilizar um perfil simples, um perfil duplo, ou perfil H. Eu vou estar utilizando um travão até 5 metros, mais ou menos, ou com uma sobrecarga de no máximo 200 quilos. Dificilmente eu vou conseguir usar uma sobrecarga maior pra um vão maior de 5 metros, utilizando essa seção simples. Vãos maiores que 5 metros, eu normalmente vou preferir ao meu sistema de laje treliçado. E o mais bacana é que eu gosto de falar, que as pessoas têm na cabeça, né, que essas treliças são treliças muito grandes. Pra você ter ideia, as treliças de steel frame, elas normalmente variam entre 30 e 40 centímetros. Dificilmente você vai ter uma treliça maior que isso. Essa minha treliça do vão de 10 metros, com 350 quilos de sobrecarga, ela tinha 50 centímetros de altura. Gente, é isso aqui. É muito baixo. Viga de concreto, né? É o que? L sobre 10? Você pega o vão de vídeo sobre 10? Vão de 10 metros até o quê? Uma viga de 1 metro de altura. Não cabe nem aqui no vídeo. Olha só que coisa gigante. Então, por isso que eu falo, o steel frame, ele é muito eficiente. O material que a gente trabalha é muito eficiente. Se você não entendeu um pouco sobre eficiência, tem um vídeo que eu falo sobre isso lá no começo do especial. Me manda mensagem, tira dúvida. E me manda notícia, se você vender alguma coisa, eu quero saber, porque eu fico muito feliz. Então, grandes beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.